Bom dia, hoje é quarta-feira, quase seis horas agora. Hoje é um dia especial, porque é o primeiro dia, o primeiro treino com o Polar Vantage M2. Aqui o bichão, chegou ontem, mas eu comecei a planilha que o próprio Polar cria, baseada nos meus treinos, e eu já voltei a data da prova que eu vou fazer, em março. Então ele já monta certinho, conforme eu preciso fazer até a prova. Achei isso bem interessante. O outro serviço que eu usava, o Corrida Perfeita, ele fazia isso também, mas ele tinha um limite de semanas. Esse não, ele tem uns prazos mínimos, dependendo da prova, se é 21, caro, 42, aí... E aí hoje é um, eu consigo ver o meu treino aqui já, direto no relógio, ele em vez de colocar por quilometragem, ele coloca por tempo. Então, é 55 minutos, uma hora, uma hora e meia, uma hora e quarenta, e eu vou testar hoje. Ele já vai vindo as zonas de frequência cardíaca que eu preciso manter. Hoje, por exemplo, é uma corrida média. Aquecimento, dez minutos, nas zonas um e dois. Trabalho de quarenta minutos na zona três. E o desaquecimento, que é o retorno à calma, cinco minutos, nas zonas um e dois. Muito bom. E hoje, vamos fazer o teste do treino. Durante o treino e no final, eu conto como foi a minha impressão. Quando eu tiver mais dados, eu faço um review dele. Tudo que ele tem, tudo que ele oferece. Porque agora, como tá começando a captar os dados, não tem muita informação pra passar. Beleza? Então, bora. Vou pegar o programa, que eu já tinha passado com o relógio. Vou dar uma comissão. Vai abrir o... O techo de corrida. Espero pegar o GPS pequenininho. O bot muito já tá ok. A amarelinha, acho que é a primeira vez, ele demora pouco. O GPS já pegou. Verdeinho. Eu vou esperar descer a façarela. E aí, eu começo. Olha que bacana. Aqui ele tá mostrando as duas zonas. Tem um branco e um azul. São as zonas um e dois, onde eu tenho que me manter. E aqui é uma contagem regressiva do aquecimento. Achei que ia ser mais... Ah, dez minutos. Só conta e aparece ali. Mas ele marca se você tá ou não na zona 1 e 2. Agora já tô chegando na zona 2. Talvez eu tenho que dar uma reduzida no aquecimento. Vamos lá, vamos lá. Já tô gostando. Acho que tô gostando. Agora ele marcou. Ele tem um sistema de volta automático. Quando dá um quilômetro, ele já marca o pace. Quanto foi. Três minutos pra acabar o aquecimento. Acho que não é fácil pra me acostumar com esse sistema de zonas. Porque no Corrida Perfeita eu uso o pace. Mas é muito relativo. Porque eu não vou ficar olhando toda hora. A zona 1 e 1. Um pedaço maior que eu posso variar ao longo da corrida. Até pra diminuir e aumentar o pace. Agora eu tô quase passando. Então eu vou dar uma leve reduzida. Aquecimento. Agora 40 minutos. Na zona 3. Se ficar entre 135 e 153. Se aumentar o pace. Bora. É bem diferente focar na zona cardíaca do que no quilometragem. Você meio que desliga assim. Você não fica preocupado com a distância. É só no batimento. Então é mais a percepção sua de força do que a fazer a distância e tal. E aí é bom que você varia de pessoa por pessoa. Pra pessoa. A minha zona 3 pode não ser a mesma zona 3 pra você. Então é mais abrangente esse jeito de pegar. De treinar. Quero ver quando tiver o intervalado como que vai ser. Vai ser útil também quando eu for treino longo. Que eu não posso exagerar no pace. Que aí eu vou me basear pela frequência cardíaca. E vai ficar me apitando. Tá passando. Tá muito rápido. Não tá. Vai fazer a recuperação correta. Porque sempre no longão eu acabo me empolgando. E isso vai ser muito útil pra não me desgastar tanto. Acabei de fazer o quilometro 4. E manter na zona 2. Já deu 5KM. Tô voltando. E tá incrível. Tô amando o relógio. Puta merda. Agora ele já apitou aqui. Vai lá que eu tô passando da zona. Tem que dar uma diminuída no peso. Mas eu tava me empolgando aqui já. Fazendo quase pace abaixo de 4.40. Hoje eu não tô com dor nas pernas. Treinei ontem crossfit. Mas eu não tô com dor nas pernas. Bem cansado. Também não tô. Nossa. Sem fôlego. Por manter a frequência. Acho que isso influencia também. Que é o meu pace. Bom, assim. Que eu não canso. Que eu não entro em exaustão. E só dele avisar. Que eu tô exagerando. Tá ótimo. Nossa. Que se não. Eu ia manter o pegada. Achando que tava na... Ah, como eu tô abaixo do estipulado. Vou manter. Mas eu ia me quebrar lá na frente. Entendeu? Agora com esse recurso. Nossa. É bem melhor. Eu sei que eu consigo manter esse pace. Eu tenho uma boa margem pra aumentar ou diminuir. Eu sei que eu cheguei até... R$ 4,50. Mais ou menos o pace. Nessa zona cardíaca. Então... Ótimos. Terminou o trabalho. Agora... Retorno a calma. Zonas 1 e 2. Difícil diminuir o ritmo depois. Mas dá certinho na passarana. Sem querer. Acertei o time. Vou ficar vibrando até abaixar. Tendo pro ruído. Ruído a média. 55 minutos. Aulação acerrada. Salvando. 9 quilômetros. 140. Tempo que eu fiquei nas zonas. Energia usada. Ritmo. Zonas de velocidade. Isso aqui eu tenho mais informação no aplicativo. No site do Polar. Do Polar. Cadência. Atitude. Melhor volta. Alta média. E aqui eu vejo as voltas 5 por 1. Bem interessante. E aqui é a frequência. Que é a frequência de cada volta. por quilômetro. Fechando por aqui. O plano de hoje. Primeiro com o Polar do Polar. Bem. Muito alcançado. Muito exaustico. Quero dizer. que é o relógio. Agora a gente chega em casa. Trabalhar. Passar isso aqui pro celular. Maravilhade é lentinho. E acho que na semana que vem. Eu penso em fazer um review. Um relógio. Que já vai ter mais dados. Tem mais treinos. Tem mais sono. Exercícios de. No crossfit também. Pra tá mais completo de informação. E até pra eu. Conhecer melhor o relógio. Hoje por aqui. Se inscreva no canal. Cheque-se em mim. Curte. Compartilha. E até a próxima. Tchau.